Alô pessoal, aqui estamos com o nosso programa. Alô pessoal, vamos ter uma conversa aqui com o nosso amigo Chopelista. Temos aqui cheio de amigos, mas primeiro vamos começar com o nosso amigo aqui. Qual é o seu nome? José Bernardo. José Bernardo, qual é o trabalho que você faz aqui nesse mercado? Chopelista. Muito certo. Chopelista. Ah, tem tido problemas ou consequências quebram no seu negócio ou não? Não. Essa conta própria ou está a trabalhar para alguém? Estou a trabalhar para alguém. Muito certo. E quando você tem, por exemplo, falha de não entregar a receita ao dono, tem reclamado ou deixado assim porque são amigos ou qualquer coisa? Malegra mal. Muito certo. Qual a mensagem que você vai deixar para as pessoas que ficam em casa com os jovens, como você também que não querem entrar num certo negócio como esse? Qual a mensagem que você vai deixar para eles? Qualquer informação dos jovens, temos que trabalhar, qualquer coisa assim? Bom trabalho. Muito bem. Temos aqui também mais amigos que vamos ter conversa com o nosso programa. Alô, pessoal. Pessoal, qual é o seu nome mesmo? Meu nome sou Vicente Antônio. Vicente Antônio. Deixa eu passar para esse lado aqui para conseguir ver a câmera. Vicente Antônio, qual é o seu trabalho que você faz aqui nesse mercado? Aqui no mercado sou chopelário. Muito certo. Esse dia como está passando em termos de movimento ou qualquer coisa assim? Esses dias mesmo dá para aguentar, mas rastra mesmo. Dá-se de rastrar mesmo. Muito certo. Muito certo. No seu negócio tem tido problemas ou está a andar normalmente como deve ser? Nenhum problema. Está a andar. Assim você está fazendo esse negócio, trabalho próprio ou está a trabalhar para alguém? Nada. Estou de volta para Poço. Muito certo. Qual a mensagem que você vai deixar para os jovens que estão lá em casa e não querem estar aqui no mercado a fazer o mesmo que você está a fazer? A mensagem é essa. Logo de manhã acorda, chega aqui também, faz qualquer coisa para sustentar o quê? Família lá em casa. Muito certo. Qual é o seu nome para terminar? Meu nome sou Vicente. Vicente. Muito bem. Também temos o nosso amigo aqui mais próximo. Qual é o seu nome? Sérgio Domingos Joaquim. Domingos Joaquim. Qual é o seu trabalho que você faz aqui no mercado? Eu sou taxista. Taxista. Muito bem. No seu negócio essa é a conta própria ou está a trabalhar para alguém? Trabalho para um bom patrão. Muito certo. Tem tido problemas com seu patrão ou com um certo negócio? Claro que todo negócio, todo serviço não há dificuldade que não falta. A dificuldade sempre existe. Mesmo que se querem só encarar, porque também é um serviço que traz pau em casa. Muito certo. A dificuldade com o patrão não falta, porque o patrão quer receber aquilo que lhe pertence. Caso você não ligar o patrão aquilo que lhe pertence, a dificuldade no meio do serviço vai existir. Muito bem. Qual a mensagem que você vai deixar para certos outros que estão lá em casa que estão assistindo nosso nome nesse canal? Qual a mensagem que vai deixar para esse amigo aqui que estão lá em casa e não querem fazer o trabalho? Qualquer coisa para sobreviver? Bom, nós sabemos que na Escritura Sagrada já está dito. É do senhor que o pão comerás. Então, o que é preciso é que nós temos que aderir a qualquer serviço. Não importa se é táxi, se é bater bloco. Trabalhar não é só na empresa, mas também aquilo que você faz, aquilo que traz pão em casa é serviço. Então, eu deixo a mensagem para todos aqueles que talvez não queiram aderir a outro serviço de táxi ou talvez de bloco, mas que procurem uma ocupação para que amanhã tenha um bom pão. Muito certo, muito certo. Qual o teu nome para terminar? Sérgio Domingos Joaquim. Sérgio Domingos Joaquim. Aqui é o Mazuzi Júnior, estamos a terminar com o nosso programa. Alô pessoal, assim termina o programa. Tchau. Tchau.